Mano, eu mudaria o branco do seu cenário Que ia ficar muito bonito agora Parei de que cor? É contigo, eu não sei Previsava fazer isso, desculpa E aí pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô com o Thiago Não, eu não consigo Eu só não consigo, o Thiago é estranho pra mim Mas espera minha piada Hoje eu tô com o Thiago, que na verdade se chama Hank Mas Thiago é o nome que eu criei pra ele Porque eu prefiro chamar ele assim O nome é esquizofrenia Viemos fazer um joguinho que ficou famoso Muitos anos atrás Não, mas aqui a gente tá em 2016 Não, aqui a gente voltou no tempo Vocês podem adquirir essa xícara maravilhosa do Deadpool Que é exclusiva na loja de simplesmente... Não, isso aqui é no Shopping Eu comprei por 60 reais Você não pegou sua piada no seu canal? Fiz aqui na pedra de inovadora sua piada Diga-se de passagem É lógico Enfim, é isso, a gente vem jogar o jogo E tomara que eu não morra de medo Suspense Esse é o seguinte Esse é um jogo que eu vi o Luba jogando Lá em 15 ou 16 E eu fiquei muito imerso no jogo Eu adorei E eu queria muito gravar Só que sozinho não era muito legal E lá, na minha situação da época O meu contexto não dava Mas agora eu estou aqui Voltando no tempo pra fazer isso tudo Vamos começar Sarah is missing Então basicamente a gente vai Pelhar como se fosse o telefone dela Ela sumiu E a gente meio que tá investigando O que aconteceu com ela no telefone, é isso? É, é tipo Se eu não me lembro bem Que eu só realmente lembro isso do jogo A gente tava aí no mundo, na vida Vivendo unicamente Achamos um celular Que é o dela Ah, entendi É tipo Passei no chão, achei, olhei E aí eu vou descobrir que ela sumiu depois Tecnicamente eu não sei ainda Isso Tá, essa então é Sarah Essa é Sarah Gata Sarah Vou lembrar que ela era gata Nem dá pra ver a Sarah direito Ah, 2016 mesmo Hoje é domingo, 1º de maio Ok, vamos testar Porque vai que ela tá morrendo E a gente tá enrolando aqui Ah, que bom que você já vai traduzindo tudo Eu vou ter que, né? Porque ele tá em inglês O seu dispositivo Será que enquanto a gente tá falando A bateria dela tá acabando? Não sei Por isso que eu falei Vai que ela tá morrendo E a gente tá enrolando Porque a bateria dela tá acabando já Tá, o seu dispositivo teve um problema E precisa resetar Você quer resetar Não, né? Porque senão acaba o jogo Eu já ia estar game over Logo no começo Não é? Eu preciso? Então, preciso Realmente, acho que Ah, ele... Ah 25 minutos Ou seja, a gente precisa esperar Mais um pouquinho Não, pera Eu acho que então Essa iris É a inteligência artificial Do coisa, né? Do telefone dela Ah, ele solto Puta merda Filho da puta Então, já vê que vai ser bom Vamos lá Bem-vindo de volta O telefone parece estar com problemas E não... Você não parece ser a Sarah Quer ver o Max? Ah, eu achei que eu podia escolher I'm your mother? Who is Sarah? I'm not Sarah Quem é Sarah? Ah, tá A gente fala e fala pra ela É, eles não iam dar tanta liberdade assim I'm not Sarah Vamos sonhar Desculpa o negócio Pergunta se ela conhece o Jarvis Porque eles podem estar no barzinho lá É, você pode devolver pra Sarah Young Gente, eu bem E você sabe de onde ela tá? Acho que seria bom, né? Faz sentido Se tiver mais um monstro pra eu ir assustar Eu vou ficar muito atingida Agora eu não vou cuspir o café Baseado na sua resposta Eu vou assumir que ela não tá com você Gente, mas que atingência artificial é essa? Pespicaz ela Pespicaz, eu gostei Vamos só assumir Sarah Não, porque tipo E se for E se fosse tipo um sequestrador Eu não ia querer dar muita dica pra ele, tá bom? Pera Se eu pegar o telefone Alguém começa a falar comigo e... Você é uma inteligência artificial, Droga Olha, agora eu consigo escrever Será que eu corro o que eu fizer mesmo? Não Porra Ai Eu acho que ele vai fazer até eu me irritar o suficiente pra voltar Até você responder o que ele quer que você responda, tá ligado? Eu acho que é Ai Vai nessa Foi Tá com o destino, escolheu? Parece que o último vídeo que ela... Porra, mas ele tá muito inteligente Parece que o último vídeo que ela postou Implica que ela tá em perigo Você poderia assistir e... Só vamos Não, não Só vamos Claro Sim, claro Eu não sei se isso vai ser legal Eu acho que eu tô um pouco arrependida desse jogo agora Ai, gente, olha de som Ai, ela é muito bonita Ela tá em perigo Desculpa Foco Perspective Não tem som A gente vai viver sem som Isso tá muito... Diz, não ouviu, tô simpone Decisões É o único arquivo que eu tenho no momento O resto do conteúdo parece ter sido deletado ou intencionalmente... Você tá nervosa? Eu tô com medo de tomar susto, eu não gosto de tomar susto Mentira, eu gosto um pouco de tomar susto, mas eu tenho um pouco de medo Então ok, eu tenho sentido Quão mal... Quão mal... É... Quanto ele tá quebrado ou quanto a gente consegue consertar Acho que quanto que a gente consegue consertar faz mais sentido, né? Parece que somente 14... Isso é muito específico 14.3% do... Calma, mas ele já é especial Não, ok Só 14% do telefone tá operacional Vai ter que dar Eu acho que a Sarah tá com problemas ou parece que ela precisa de ajuda? Eu não tenho como garantir que ela tá com problemas Ela tava num lugar escuro, olhando pros lados, chorando com baba Então eu acho que assim... Parece que ela precisa de ajuda Eu acho que sim Sei lá, não parece que você tá se divertindo É, parece que sim Isso foi muito bom Eu sou esse assistente do celular Que nome dele é Iris Tá, é um anograma É do meu melhor interesse localizar ela Eu acho que seria melhor a gente... Ah, acho que seria melhor na sua consciência Me ajudar a encontrar ela Basicamente ele tá me obrigando a ajudar a encontrar ela Ou seja, a Sarah e a Iris estão juntas, né? Na verdade, a gente que vai sofrer alguma coisa, entendeu? Vamos encontrar a Sarah Eu quero encontrar a Sarah Por que você quer ajudar a encontrar a Sarah e por que você se importa? Porque é legal Tiago, essa não é motivação do mundo pras coisas Por que você precisa de ajuda? Melhor você responder essa Tá bom, mas eu responder essa Ela é minha dona O que é isso? Eu quero ter certeza de que ela tá... Tá muito estranho isso É minha diretiva... 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 Diretiva primária Você quer... Ah, olha... Você parece humano Eita, muito estranho isso Eu acho que vai vir um negocinho agora Prova que você não é um robô A gente vai ter que selecionar os ônibus, os negócios... Você quer ou você parece humano? Peraí, a gente tá falando... A gente vai responder Ele falou... Ele quer ter certeza de que ela tá segura Eu acho que ela é uma menina Então ela... Ela só é humana? Não, eu acho que... Foi Você demorou muito Sim Mas você respondeu a pergunta errada Eu falei outra coisa A gente tá perdendo tempo Você quer me ajudar? Sim, né Senão o jogo acaba Mas a partir de agora eu tô ficando com medo Então você seguiu Eu preciso de retornar isso Não, você precisa traduzir, não ler Você precisa retornar a maior parte do conteúdo do telefone Que seja possível Por favor, segura o botão de voltar Ah, e depois segura na tela Não é possível Tá, eu vou deixar esse susto aí pra você Não, é só pressionar É, pressionar e segura Eu subirei no gato Calma, não tem nada Eu não sei Eu acredito que eu consigo... Meu Deus Eu sei Ele consegue recuperar boa parte do coisa E tá em processo agora Eu acho que ele vai fazer isso Para com isso Senão vai... Eu não confio Remember Eu não li Você consegue segurar na tela Não, agora deixa ali Peraí, tá voltando coisa Ó, voltou mensagens, e-mail Vai ter coisa pra cacete pra ler Galeria Será que tem nude? Tiago, você tá muito esperançoso Pra um jogo Viver nude da menina Que? Você acabou de parecer aqueles personagens do Mortal Kombat Antes de começar o jogo Acho que deu, né? A gente tem mais uma mensagem Como eu calculei Somente uma menor parte do telefone Do controle do telefone Tá disponível, tá? Então vamos começar Vamos começar a pegar a... Ela perdeu o telefone Ela danificou o telefone? Alguém danificou? Eu tô... Calma! Me assustou Não, não deu pra acessar Ah, tá, ok Eu tenho problema com um jogo de terror Tá, então vamos na mensagem É Ai meu Deus Eu não gosto disso E aí, tu deu Ela é popular Coisa pra caralho pra mim Unigrupo Deu saber da faculdade, né? Tá, chat não disponível Ela não é muito estudiosa Offline Offline, tá, não dá James, top line Copy às 18h Ah, então, ó Ela saiu com James Teoricamente Ela tem um encontro Vamos fazer isso Às seis e meia da noite Praga A mesma coisa que você trouxe Eu não tenho Ela é traficante Na próxima vez Traz a sua própria A própria pesquisa Nossa, tá tudo bem Eu não sou tradutora Don't be like that I gotta go Mano, você não conhece Eu não conheço nem português, Tati Tá bom Tá bom, tá bom Ok Ela precisa ir Later Ok, não vediu Ele é tão irritante Eu sou Over him Vai, você é a menina Você adiou Forget him, Sarah You're on your own now Você não vai botar a legenda? Não, eu vou ter que ler em português Não, eu vou botar o papel Tá mais maneiro Tá, esquece ele, Sarah A gente tá sozinhos agora Deve ser um trabalho em grupo Provavelmente que ele é pegado A gente tem os nossos Uns altos e fracos É normal Porque você não faz alguma coisa divertida Alguma coisa louca Quer dizer, você tá fazendo isso agora Opa Ah, tá, maluca Tipo, essa sua pesquisa é interminável Sobre o paranormal Ela tá precisando ver Eu tô ficando normal nessa coisa Já tá possuído esse telefone Eu não sei Eu acho que você está certa Você é a gênia do nosso grupo? Ah, arbet Tipo, no nosso grupo É, no nosso Banheira, barco, tudo igual Tipo, punch Sabe, arbet A nossa leva Ah, eu sou tão estúpida Por que que eu acho que ela é uma idiota? Não sei Ah, bem fechadinho, né? Agora, quem tira essa foto? Na moral, quem tira essa foto? De maníaco E eu sou fora Você viu os textinhos? Ah, não, deve ser a última passagem Ok, tá tudo bem É porque no WhatsApp você consegue colocar um textinho Meu Deus Mas é muita mensagem Tá, o Buddy falou Tá, e a bateria acabando Tá, como foi sua viagem? Foi terrível Por que foi terrível? O Derek Broca? Ah, tá, é outra pessoa É, o Derek terminou com ela Aqui É, sinto muito por ouvir isso By the way Tá disponível esse fim de semana Que rápido ele, né? Não, tô bem ocupada Tenho a minha tese final pra entregar E é sobre o quê? Você realmente quer saber, amigo? É o nome dele Não, eu acho que Buddy é É amigo, mas é o nome Que não tem mão Yeah, sure, claro Ah, tá bom Eu tô fazendo a pesquisa Esqueci que eu sou a Sarah Eu tô fazendo a pesquisa Da relatividade dos fantásticos Na cultura Da relação Ou da relatividade Doce Da relação E agora É isso aí É, por aí E agora Tá transcendendo Do verbal As camadas do verbal Não Tales, verbal Tales As histórias É, histórias verbais Tá transcendendo das histórias verbais É tipo folclore Tá transcendendo da folclore Tá passando do folclore Pra parte digital A gente tá com o telefone possuído, Thiago Eu tô te falando Ah, Iris Meu Deus By the way Você gosta de coisas com a bunda? Tipo, mano Como assim? Bora Eu sou muito real Diretaço e aleatório, tá ligado? Eu preciso ir, Buddy E não E mesmo se eu fosse Ah, tá Ok, ela deu um fora mesmo Folkway Eu te chamo mais sábio Insistente como ele é Olha como o tempo tá bom hoje Tá, você consegue mandar umas fotos hoje? Buddy Call É o peguete dela Ai, meu Jesus Não, essa é importante Esse é o peguete dela Tá bom Pode te mandar umas fotos? Eu acho que não, Buddy Aí eu tenho certeza que você vai gostar delas Não Eu acho que não É bem, eu tenho É, eu imaginei É grande Ah, agora isso muda tudo Nossa Eu não imaginava Eu realmente não me importo Mas você quer ver? Não Você quer tentar? Não Posso ver você? Por que eu tô respondendo sem leves? Tô respondendo sozinho já Não no momento Posso ver o seu? Eu já fui longe aqui Eu não tenho pênis Buddy Eu quis dizer, eu só sei Eu tenho certeza que elas são boas Posso ver eles? Não Não, obrigada Tá, ok Ele tá muito chato essa conversa Vai ver A gente tá em 1º de maio Isso foi no dia 30 de abril Não, pera Essa última conversa foi Dia 30 de março 30 de março Nossa, eles ficaram um mês sem se falar E aí 30 de abril Exatamente o mês Deixa eu ver a primeira vez Exatamente o mês de cada um lá Cada dia 30 eles combinam Vão se meter Vão meter ou não? Igualmente Enfim Ah, rei, você gosta de Pitas de CD? Sim, faz um tempo Desde que Desde que eu te vi uma Bom, porque eu vou Meu Deus Eu vou Meu Deus Como é que eu vou traduzir isso? I'm gonna take my penis on your head And you can see Deus É uma cantada Muito ruim Tá tudo bem Tá bom, buddy Tá, isso é Na verdade isso foi engraçado um pouco Vai, mas vamos ser sinceros E ele disse que não estava brincando O que significa que isso pode ser onde ela está Ele pode ser sequestrado ela Se a gente não tiver que o telefone possui Você entendeu, né? Que ele falou assim Não I really wasn't joking I wasn't really joking E o que ela falou? Ela falou And I'm not Aí tem o Derek Derek foi o carinha que terminou com ela Tá aí? Ele mandou Isso foi no dia No dia 14 de fevereiro É Ela perguntou O que você quer? Nada Eu só quero de comer Resumindo, né? Ah, eu entendi Por que tá quebrado assim Porque aí eles só conseguem pegar parcelas Das informações Por isso que tem coisas que são quebradas, né? Ah, entendi Ele recuperou parte das mensagens Mas não que as mensagens estão quebradas Porque eu acho que esse três pontos Não, não E é ele mesmo Sim, sim Um dos problemas é que ela nunca se importa Tipo, ela perguntou Por que eu deveria me importar? Aí ele Porque esse é um dos problemas, né? Que você nunca se importa Será que ele já terminou? Aí sim Porque ele acabou de falar Eu não queria te culpar Eu queria que as coisas fossem diferentes Eu queria que as coisas fossem diferentes Eu não quero que a gente acabe Eu acho É isso que eu tô tentando dizer Eu não sei Tô tentando te dizer que Não foi assim que eu te medir Que as coisas fossem Ah! Eu faço usando uma topeia As coisas acabaram quando você foi embora Você foi embora Você e seu planejamento Chega de planos Você planeja, planeja, planeja E você nunca faz nada Tudo que você faz é fugir É correr e trabalhar E usar o seu trabalho como uma desculpa A minha DR depois do fim Uma desculpa pra poder adiar o controle Ele falou Acho que você acabou de descrever você mesma Porque você sempre faz isso Você continua culpando o meu trabalho Por seus problemas Para de culpar as coisas em mim E eu não tô pelada Mas ou não Não sou seu problema Como sim? Sou eu que tinha uma galera nua aqui em casa É você que evite eu fazer essas merdas Que tal Eu não tô a fim de ouvir a sua merda agora Você ainda não fez o suficiente? Não, você precisa ouvir Eu tô tentando te contar Que a culpa é sua Babaca Eu não gostei da Daryl Eu não confio não Enfim Não, você não quer ouvir Eu tô cansada das suas mentiras E papapá E porra Aí ele pede pra ela ouvir Aí ela falou que não Mandou ele parar de mandar mensagem E aí depois ela mandou a impressão Gente, por que ela não bloqueia também, né? Eu não acredito que você decidiu isso Agora que eu... Ah, ele terminou com ela no dia dos namorados Pra poder ir pra outro... Viajar pra outro país Pra fotografar a mulher pelada Descobrimos o que aconteceu Ok É a profissão dele Vamos descobrir Ah, é poder Ah, ele não tinha contado pra ela Só termina o que foi Não te contar a mesma coisa do que não mentir Legal, bom argumento Argumento, parabéns Foi um trabalho de última hora Aí ela ficou afastando ele Almoço um pouco E a Yara Tá, aí ele quitou falar com ela algumas vezes E ela ignorou ele Falou, baby, no dia 30 Foi um dia antes que ela assumiu, né? Foi no dia 1º de maio que ela assumiu É É assim que eu passo a conta No osco da tua mão? É, é verdade Pra atenção Não, é verdade Eu vou te ensinar um negócio muito sério agora Você tem que contar daqui, ó Janeiro, fevereiro, março, abril Você tem pra cima, é 31 Você é pra baixo, tem 30 E funciona Funciona Janeiro, fevereiro, março, abril Maio, julho, julho Julho e agosto tem 31 Então você vem pra cá e começa de novo Dá certinho, tipo Ah Me ensinaram assim E funciona Simplesmente perplexo Achei que não conseguia se rir Ai, desculpa Ele só pulou baby por último Ela falou que não é o bebê dele Pra me mandar mensagem Eu preciso seguir em frente Mas ela não bloqueia ele, né? Foi um dia antes ela assumir Não foi ele Aí falou, got it, tchau Sarah Ele é muito preguiçoso Aí tem a mãe No dia 14 de fevereiro Ela mandou um oi Pra ver como estão as coisas Ela disse que terminou com o Derek Que não tava funcionando Mas que ela tá bem Aí a mãe responde Que ele sempre não tinha ouvido isso Eu sempre soube que o Derek Não conseguia Não dava conta de você E a situação não tá melhor não Eu sei Mas tá tudo bem Ela sabia que tinha uma coisa melhor pra ela Que era um workout E aí ela vai viajar de volta Isso foi no dia 14 de fevereiro Que hora chega o voo dela Pra poder pedir pra alguém buscar ela Ela tá na faculdade, né? É sim Que deve ser em outra cidade Ah tá Mãe, não entre em pânico Ela decidiu ficar Eu não entendo A mãe falou Você acabou de terminar um relacionamento Num lugar estranho Como assim? Por que você vai querer continuar aí? Ela tem outras coisas na vida dela Ao invés de macho Só macho, enfim Eu preciso de tempo Eu preciso de tempo pra mim mesma Mãe Estando em casa agora Eu simplesmente não posso Como assim você não pode? Você entra num avião e vem pra cá Não mãe, eu não posso Eu cancelei Eu já cancelei os tickets De qualquer forma Por que você faria alguma coisa Tão estúpida quanto essa, Sara? Eu vou pedir pro meu assistente Comprar um ticket pra você Agora Mãe, não Eu não vou A mãe dela deve ser rica Pelo visto Olha quem tá aqui Mica Mica Spawned Bom, ela não voltou A mãe não voltou Aí no dia 20 de fevereiro Ela queria Ah, ela pegou o avião Ela realmente foi no avião A Sara ou a mãe? A Sara Entrou no avião Falou assim Só pra você saber Que o avião acabou de descer E eu tô passando pela imigração agora Isso no dia 20 Eu achei que você tivesse que chegar Uma hora atrás Mas atrasou o avião Aí a mãe fala Eu tenho uma reunião agora E o meu motorista está esperando por você Aí ela falou Beleza, eu te vejo depois Mas ficou por isso mesmo No dia 21 A mãe manda aqui Marcou pra ela conhecer Um diretor executivo Dessa empresa aí Lloyd Harvey Mas ela tá na faculdade, gente E ela pediu Não me envergonhe Não me envergonhe Aí ela falou Mãe, eu tenho um seminário pra ir A gente já falou sobre isso Eu não vou mudar o meu curso E eu definitivamente Não vou pra copywriting Que bom, Sara Nós agradecemos Mãe, sério Amanhã o meu seminário É muito importante Pra minhas notas Eu não posso pular Nem se eu fizesse Bom, a gente não sabe O curso dela, né Ela faz aqui Research of Ghosts Ela estuda paranormal Ela falou no outro Não, não, não Eu achei que isso fosse um trabalho Mas isso não é um curso Não, tudo bem Isso tem a ver com isso O estudo do paranormal existe Um curso disso? Eu acho que existe Na faculdade? Ah, eu não sei Você tá falando Se tem curso pra youtuber de faculdade Você vai falar que não vai ter pra estudar Estudar A gente vê que hoje em dia É algo mais lucrativo, né Tem um mercado que a gente consegue ver É tangível Ai, bom A mãe é muito chata Querendo que ela troque de curso Ah, é para Parapsicology Tipo, é a psicologia do paranormal Isso Tá, eu espero que você possa entender isso Meu Deus Mas é muita mensagem, tá? Então basicamente A mãe tá falando que ela só pode fazer Isso que ela faz de viajar e tudo mais E tem um projeto que ela deixa E como que você vai pagar as contas Eu vou na cara Bom, aparentemente o pai dela morreu E ela falou no final por último Tipo, eu sou pai God rest his soul Basicamente ela não quer que ela vire o pai dela E a última, que na verdade é a mais antiga É essa tal de April Fade? Ah, é feito de April Porque é um mês Ai gente, que louca de retardada Tá bom, tá tudo bem Aí ela só mandou no dia 28 de abril O que você vai fazer esse final de semana? Aí ela falou Enfim, Thiago E a bateria não Thiago tava cagado Se arrumou Voltou Continuamos Ok A Faith mandou pra ela Você vai fazer esse final de semana Ela disse que tá cheio de trabalho pra fazer Porque ela precisa de um favor Aí ela falou Você sempre precisa de um favor Porque é novidade Saúde Ai, vai ter uma festa que ela não quer ir E que a Faith não quer ir, tá? Mas eu acho que a Sarah já não ia Isso é típico desses filmes de adolescente e tal Sim Vai, ela vai contra a vontade Ela é entorpecente no negócio Não consumam drogas Ah, ela falou assim Ah, eu não tô muito afim dessa festa Ela falou assim Ah, mas isso é bem a sua cara Como assim? É a festa de bruxa? Como isso é minha coisa? Você que é pagã Ei, eu vou à igreja, tá? Bom, é coisa de supernatural E ela gosta Então ela acha que essa festa é pra ela Então ela vai? Não sei, ela... Ah, é coisa de bruxa, né? É Então a gente já sabe que a Faith Que ironicamente se chama Faith É envolvida com esses negócios de bruxaria Essas coisas Já tem negocinho É, pode ser Mas ela disse que tipo É tudo brincadeira É só pra ir na festa Essa é a última É, ela falou que Ah, não são bruxas de verdade É tipo Eu aposto que só tem uma de verdade Tipo, como assim? Mas é só a gente tipo Faz de conta, sabe? Basicamente Diz ela E ela disse que Talvez não Mas me pergunta de novo amanhã Isso foi dia 28 Bom, a gente já viu tudo Agora a gente vai pros e-mails E-mails Ah, meu Deus Mas é muita coisa Deixa eu ver Vai ver você agora O Bunny manda e-mail também É, ele quer Comer ela de qualquer jeito Você não tá entendendo Deixa eu começar de baixo pra cima Que é do mais antigo pro mais novo UHS Reminder Você tem que traduzir Não, UHS eu não sei o que que é UHS A gente não sabe Não, não tem Que é o que? Submissão Deadline seria Deadline é a data final Da entrega do trabalho Ah, tá Tá, é isso Acho que não precisa nem ler Professor Hassan Tem vírus no note Tem um vírus escondido Heffering Tô me referindo? Não, mas não é isso Eu não tô entendendo muito bem O que é esse? Esse é o trabalho O nome do trabalho Tipo, como a gente chama de Nossa É muita coisa, mano Vamos fazer um resumão aqui Eu acho que ela tá falando sobre Sobre os tópicos Eu acho que são os tópicos Paranormal que ela tá estudando É, não dá pra entender isso Eles tão falando sobre Tipo, quem escreveu o livro Que eles tão estudando Eles tão falando sobre Tipo, corpos orgânicos E corpos virtuais E tipo, possessão virtual Então o notebook foi possuído Eu acho que o celular foi possuído Então A Iris Eu acho que esse e-mail aqui É bem importante Mas tipo, é muito confuso Ah, é muito longo Cara, eu tô muito confusa Eu não sei É de verdade Tipo, eu não tenho a menor ideia Do que eles tão falando Eu só consegui pegar Que eles tão falando Tipo, de um vírus E tipo, um vírus Não, mas é que Eu não consigo entender Você já conhecia o jogo Você já devia saber Algumas coisas Antes de você vir Próximo era Um compete de uma festa Ok Happy Days Ou Happy Days Aí depois A Sociedade dos Poetas Deseja você um feliz aniversário Que foi no dia 14 de fevereiro Pera Ai, ela nasceu no dia dos Nossa, ela tomou um fora Não só no dia dos namorados Mas no dia do aniversário dela Legal Esse cara O Derek é um cuzão Pera Ah, ela recebeu um poema Mas o que que é poema do 4 de jas Ela tem 43 Bukowski O cara mandou um Bukowski pra ela Pera, volta É o aniversário da Sarah mesmo Ou é desse cara Não, é da Sarah Happy Birthday Sarah Ali, ó Mas ele tá falando Poema dos meus Ah, deve ser do Tá, é do Bukowski O Bukowski O Bukowski O quem? Bukowski É o poeta que fez Esse poema aí Que é o meu escritor preferido Diga-se de passar Tudo bem Mas, sério? Ah, que coisa nessa Por isso que eu tô tão animada Observação Envie o seu trabalho Mais recente Pra catálogo Pera, você não leu A parte mais importante O poema Porque pode ter alguma coisa a ver To end up alone In a tomb of a room In a tomb of a room O que que é a tomb of a room? Ah, é uma expressão, não é? Pra terminar sozinha Na tumba Num quarto da tumba Sem cigarros Ou vinho Só um light Só uma lâmpada E um potbelly Não sei o que é potbelly Grey Com cabelo acinzentado, né? E grisalho E feliz de estar no quarto Tarkovsky É, ele tá falando Você chegou nos seus 43 anos Tá perto da morte Com a velhice Ele é muito pesado Ele é muito negativo Tua vida acabou Parabéns É isso Mais ou menos E o texto dele é muito autodescritivo É muito autobiográfico Mas meio pesado, né? Ele é muito pesado Não, pra mandarem isso Num e-mail de aniversário Enfim Próximo Buddy Cuidado que pode dar uma foto Oi Sarah Eu tô mandando isso pra você É de um amigo meu E eu acho que você Deveria tomar cuidado PS A Rihanna Nossa, isso rimou muito Isso é muito bom Como eu traduzi isso, mano? É, como Eu não sei como traduzi isso É aquela música do SN dela Sim, SNM Rihanna ama correntes É uma piadinha E cordas Mas é do Nossa Você não tinha entendido? Não, eu tava só animado Porque era a Rihanna É, fica Preste atenção Pros e-mails Com anexos estranhos Cara, dá pra traduzir Só pra galera O teu contexto Galera É o seguinte Eu não vou explicar Eu só vou traduzir Quem pegar, pegou A Rihanna ama Cordas e correntes Mas eu duvido Que seus ancestrais Se sintam assim Mas rima em inglês Nossa, mano É muito pesado Mano, já são 10 e 11 da noite No jogo Eu tô ficando nervosa com isso Porque a gente pode perder o jogo Porque a gente demorou muito Daqui a pouco tem a Iris Vai demorar muito? Tipo, já leu tudo? Já deu, já? Bom, se prepare pros e-mails Tá, tá, tá Cuidado Aí tem um Uma corrente de e-mails Que tá passando Enfim, ele falou Não leia E muito importante Não abra o anexo Ele pode vir Em qualquer forma Em qualquer Em qualquer formato Em qualquer texto Mas sempre com um vídeo E diz que qualquer pessoa Ah, eu não gostei disso Ah, eu já tô ficando nervosa Qualquer pessoa que assistiu Ah, não existe criança É tipo, vai dar um azar Vai dar azar A pessoa que envia Também te encoraja A enviar esse vídeo Pra outras pessoas Que você conhece Se você receber esse conteúdo Por favor, delete Do seu telefone Só você consegue Prever esse conteúdo Agora eu vou por fora Porque eu tô com medo De ser Não, porque se a gente Deveria começar por aqui Você deveria ter medo Do de baixo, né? Não, porque de baixo Estão sempre os mais antigos Os mais recentes Sempre aparecem em cima Mingos, IO Pode ser isso Tu largou já com medo O celular É um pouco Ah, ela tem 23 anos Sete dias sem Amor significa uma semana? Como assim? Ah, ela já deve estar No aplicativo de relacionamento E já conseguiu Alguns matches Tipo É, não tem nada de importante aqui A não ser que ela tenha sido Sequestrada por um dos caras Que ela encontrou No aplicativo Cuidado com o Tinder Pronto, conseguimos Notas Tem poucas Eden Ah, tá There is no place Ah, esse é o Ela faz poemas? Não tem nenhum lugar Que chame de casa Mas É um lugar quentinho E... Que é isso? Dentro das suas pernas Como se fossem Tigres de inverno Ouvindo... Os sussurros de Deus Pesado É, a Sarah é... Tá Eu ia dar... Enfim Oh, Derek Eles são asiáticos Todos eles Ela não é asiática Ela é asiática Tu não viu o vídeo? Não, eu não achei que fosse Derek e Assel Eu tô ligando pra ele? Eu tô ligando pra ele? Isso não deve ter sido uma boa ideia Porque agora ele vai ligar de volta Como é que a gente fala? Pega o fone Vamos precisar do fone Não dá, não tem como Porque se eu tirar e colocar o fone Ele sai do espelhamento James Bond, Mom Dia 30 Hoje é dia 1, né? Hoje é dia 1, é Ela sumiu do dia 30 pro dia 1 Que isso? Sanctuário... B&B, deve ser aquele que mandou e-mail Vê se tem alguma coisa que chame a atenção Dad O pai dela é americano O pai dela? Mas o pai dela morreu A mãe dela falou nos textos Ah, mas então ela manteve o telefone do pai E se a gente ligar pro pai dela, o que acontece? Quase ideia, meu irmão Nada, porque a gente tá sem fone Bom, vamos falar com a Iris de novo Aqui não vai mesmo, né? Não, não vai Vê se tem mais alguma coisa O que eu faço se eu consigo encontrar uma coisa interessante? Ah, tá Então a gente tem que voltar no que a gente achou estranho Que foi o que? E segurar em cima da tela Ah, a gente pode ir na galeria? Aquele e-mail suspe... É, aquele e-mail... Suspichas? Suspichas É, eu tento falar em... Tá errado Aquele que fala do e-mail que se ela abrir... É Esse aqui? É, esse mesmo Esse é o e-mail Ah, fude Essa é teu Esse é meu Tá bom O Iris? Eu não tô... Vê se tem mais mensagem Ah, tem uma mensagem nova Tá, encontra as pistas No telefone da Sarah Que podem ajudar a gente a encontrar onde ela tá Ah Agora a gente tem que pegar tudo que a gente leu E pensar o que foi suspeito Ela teve alguma... Não, na conversa com ele Nenhuma foi estranha Tudo foi estranho Tati, isso foi estranho Não Ele é estranho Ele é um assediador É diferente Ok Aqui, isso aqui I really wasn't joking Isso foi estranho, tá vendo? Mas não adianta Porque nada acontece Eu acho que tem alguma coisa específica Ou seja, a gente tá caçando no escuro Tá Só tem uma coisa a se fazer Hum Vou lá Você quer procurar no Google? Acho que eu vou procurar no Luba Luba Alguns minutos depois Ela abriu Então pode ter vindo esse vírus Entendeu? É o íris A íris é o vírus Poxa, a gente não podia ter chegado Nessa conclusão Vamos de novo A gente tá conversando Eu tava pensando Sobre aquele meio da corrente O professor falou que eles estão estudando aquele vírus lá do complexo de permanecer sozinho Você seja atriz Eu não consigo Fora da câmera a gente chegou à conclusão de que tipo Aquele meio longuíssimo que a gente não conseguiu ler direito Ele tava falando sobre um vírus É uma corrente Ah não, a gente tá falando de outro e-mail Não, peraí É do Derek Ele mandou essa corrente E o professor falou de um vírus que é o que ela tava estudando Essa corrente pode ser transmitido o vírus Porque o e-mail fala Quem abrir vai ter má sorte E você tem que deletar o vídeo depois É assim, não Se você abrir o anexo e ver o vídeo Esse vídeo contamina o telefone Você tem que deletar Tu viu uma sombra passando? Ah não, Thiago O que importa é que tipo O vírus ele pode contaminar o celular O dispositivo E existe uma grande chance de ser a íris O vírus É mensagens A última pessoa que mandou mensagem foi a Jill As ações da Sarah são Anormais Unusual Como você sabe que é Unusual Dá pra saber porque tem um milhão de mensagens Por quê? Através de várias calculações Calculações Através de vários cálculos Cálculos Eu posso simular e deduzir Que as ações A situação não combinam com a do passado Os recentes comportamentos dela Mostraram que ela tá sofrendo de uma mudança bruta E eu perdi Possivelmente por causa do relacionamento Eu concordo Se você é freaky Eu acho que essa segunda é muito boa Ela não gostou Mas eu não sou nenhum Então vai em outra conversa Qual mais esquisita? A festa Quem chamou ela pra festa? Foi a Faith? Foi a Faith Tap and Hold Foi, ok Walper de Nest Que? Curious Curious Eu posso perguntar O que é isso? É o alemão? Não, vou perguntar o que é Sim Que meio que já tá É uma noite Ah tá É o nome É uma festa lá Da Alemanha No dia 30 de abril Faz isso É o dia de... Expulgar? Não, feast É tipo Dia do banquete De algum Algum Poltergate Alguma bosta Eu não entendi Alguma coisinha O que eles Eu inventei o Poltergate agora Porque eu tô achando que tem fantasma Mas alguma coisa nesse sentido aí Tá, o que deveríamos fazer agora? As pessoas ainda praticam isso Ou porque elas estariam envolvidas nisso? Acho que o que fazemos agora, né? É Eu acho que ela tá envolvida Tamo no caminho Eu acho que pode ter mais pistas De onde ela tá Se a gente olhar nas fotos Eu acho que a foto tá Corrupted Would you kindly tap Ah tá Ok, melhor você E eu gosto disso Eu gosto de você ter sido proativo É, vai ter que clicar em cima Pra ele ver se consegue arrumar É meio idiota, né? Porque se ela já pediu Por que ela já não foi feita? Exato Tá, espera enquanto o encontro tá errado Ó Conseguiu trazer umas coisas Teve coisa aqui Parece que Sala Sala Sarah foi mantida trancada Precisa de um passcode Ah, é o aniversário dela Mas a gente já sabe qual que é o dia do aniversário dela É, qual é o dia do aniversário dela? Ela faz dia 14 de fevereiro Que é o dia dos valentines E ela tem 23 anos Então a gente só precisa fazer a conta de 2016 menos 23 Uma, tem tudo Olha Eu quero ver nada de mim agora um pouco Coloca o segundo Porque vê se ela vai dizer que não Ela vai mandar a gente procurar E aí a gente responde Tá, ela vai te dar uma dica E aí você vai tentar entrar de novo Aí ele vai sair tipo Aí ó Tá 14.002 Não, 0214 0214 Certo, pelo contrário lá Tá pronta? Não sei Eita porra Não tem nude Não quero mais jogar Então, tá Peraí, tem mais coisa Ele tá mandando mais mensagem antes Então tem uma foto esquisita pra gente olhar bem de perto Ah, tá A gente, ele tá Aqui são as nossas missões É o quadro de missão Quer ver o vídeo primeiro ou as fotos? A foto, né Que ele pediu pra ver a foto primeiro Ela é muito bonita E onde é que ela é japa? Que eu não vi ainda É a Vanessa Hudgens, mano Parece um pouco Achei a foto estranha Qual deles é o Derek? Se for ele, ele é meio feio Peraí, o que tinha aquilo na TV? O que era aquilo na TV? É um filme Meu Deus, ele é muito estranho Eu tô apaixonado Eu... Ah, esse deve ser o Derek Peito O que será que tem de estourar aí na galeria? Calma Isso é muito bom Será que tem alguma coisa que a gente não tá... Ah Vai querer tirar essa porta? Não Eu não gosto de pé É o pai dela! Mano Olha esse joelho Que aleatório Que nervoso Achei muita coisa estranha, Iris Muita Ah, foto do celular Do wallpaper Ah, é Do Four e... Ah, os quatro cavaleiros do apocalipse A Art Comics! É a turma da Mônica de lá Você já assistiu Riverdale? Não Você sabe o que é Riverdale? Sei Art Comics É a adaptação do Art Comics? Sério? Sim Tá brincando? Não Caramba Mano, mas a gente tá vendo todas as fotos mais pra trás, é isso? A gente tá acabando já Faltava acho que 10 só Vamos ver de trás pra frente Eu acho que... Agora volto Ela escreve... Tem uma... Pera Peraí Eu achei que fosse uma cruz Olha, achei estranho Acho que era isso aí Uh-oh É essa mesmo Nossa, a gente acertou certinho Traduz pra eles Essa foto é correlativa com algum outro vídeo e mensagens deletadas E aí ele vai tentar recuperar isso do sistema Por que a gente fala ele, se é a Iris, é a Iris? Não, mas tecnicamente não é um ele ou ela, porque é um anagrama Ah, é com o James a mensagem, agora a gente vai ter que dar uma olhada Esse é o primeiro que a gente já tinha visto Esse aqui é fofinho e não interessa Fofinho também e não interessa Ah, ele deve estar falando do primeiro vídeo Deve ser alguma coisa no fundo Deve ser esse vídeo aqui, ó, que ele tá falando Que a gente já tinha assistido Que ela falando que ouviu passos que a gente procurou depois de... Mas será que ele é maior agora ou não? Não, acho que não, só tinha 10 segundos É Não, volta lá nas mensagens agora Vamos ver a conversa com esse tal de James Tem 88 mensagens Eita Eita, tem mais mensagem James é quem? James é o novo que ela recuperou As novas mensagens que ela recuperou James, a gente ainda não... Não, a gente viu o James Ah, é esse cara aqui, ó Que falou que ia encontrar com ela 6 e só E agora foi no dia 30 de abril Tá, o que você tá fazendo? Tá culpada De qualquer forma, eu acabei de lembrar que você me disse Que você queria começar um blog Certo Sobre fantasmas e maldições Pesquisa É, pesquisa de fantasmas e maldições Eu tenho uma coisa pra você, se você quiser É, oi James, é, eu quero melhor que seja bom É, mais ou menos Tem esse negócio que chama o quarto vermelho Tem reportes de pessoas que morreram Que morreram de formas estranhas Então é... Ah, esse deve ser o vídeo Então é, eles dizem que se você visitar os... O seu telefone começa a enlouquecer Ah, deixa eu descobrir o link pra te mandar o vídeo Haha, o que é isso? Dos anos 90 parece bem... Lame, é preguiçoso Não, é entediante, talvez Talvez seja, mas olha isso O humor diz É... Você já ouviu falar em Sasebo Flashing Tá linkado com o site Quando os policiais olharam o computador do assassino O último site que ele encontrou No telefone do assassino Foi isso Mas mesmo assim Você sabe como os rumores podem ser na internet Talvez seja nada Mas eu vou entender Se você estiver assustada By the way Eu vou continuar nisso Espero que permaneça também, né? Ah, tá Eu vi o vídeo Tomara que eu permaneça Tá em... Tem trending topics agora Então talvez você queira saber sobre isso Ok, vou dar uma olhada Isso foi na noite anterior Agora vamos ver o vídeo Não, né? Vamos não Porque vai dar ruim quando a gente abrir o vídeo Eu tenho que ver o vídeo, ué Não vai ter opção, né? A gente vai... Eu não quero Ah, bem tranquilo É, não é Porque a gente já estava esperando por alguma coisa, né? Agora o telefone vai dar louco Pronto, já começou a dar pau Era óbvio que isso ia acontecer Aí a gente nem olhou as mensagens dela primeiro Foi mal A gente cagou o jogo antes E deu problema Agora ele está de outra cura Deu outra coisa Something's wrong Are you okay? What's wrong with you? I don't understand what you're trying to say What's wrong with you? Nem te perguntei mesmo Nem consultei Eu só... Minha chuva é mal funcionando Você é cold Tá, você escolheu esse desse Red and Blue é um site Ah, o Red and Blue é um site É um site, é É na Deep Web Iris, você está me ouvindo? O que é que está acontecendo? É, o segundo Porque a gente já sabe do que ele está falando Encontrei outra mensagem Que foi recentemente deletada E pode ter algumas dicas Eu consegui restaurar para você Você seria gentil e olhar... Voltou ao normal Isso não é bom A gente estava na Face É, agora vamos ler essa mensagem Isso foi no dia 30 Ela deve ter chamado ela para ir na festa Ela pediu para falar de novo com ela É Está na hora de você seguir em frente Quanto tempo faz? Três meses? Dois meses e dezesseis dias Jesus Snap out of it, Sarah Tá, eu vou lá dar uma olhada Ficar um pouquinho E se... Ah, então ela vai na festa A Sarah falou A Face falou Não a Sarah Você vai apodrecer Ficar igual a sua mãe Se você continuar em casa Acho que agora ela conseguiu o argumento Que ela precisava Então isso define Vou pegar você às oito Ela falou Não, não precisa Eu vou chegar lá sozinha E eu vou chegar lá Lá para as nove Ela falou Ok, eu vou O que você vai usar? Tem um áudio É, mas a gente vai conseguir ouvir Oi, onde você está? Ah, porque você não está atendendo o telefone Eu estou te ligando por 15 minutos Você não está me ligando Está atendendo Eu vou embora Não tem ninguém aqui Ah Face, isso não é engraçado Eu estou no meio da floresta Meio da selva Floresta E eu estou sozinha Where the fuck are you? Mano Era uma armadilha? Eu não visto Ok Íriso Tá, vamos ver Ah, isso foi já no dia 30, viu? Então, peraí Ele está perguntando se essa é a Sarah Eu estou arrepiada Ela está participando de alguma coisa agora É, na verdade a gente precisava voltar Porque a gente perdeu aquela informação Na hora que estava dando bug no telefone Que eles explicaram o que é O site do Red Da Deep Web Da Deep Web, é Basicamente é um site Onde você consegue participar De um assassinato Ou de uma tortura ao vivo E assistir, é isso? É, mas como você participa disso? Será que você tem que se cadastrar? Porque se ele está falando com ela agora? Não sei Vamos ver Olá, essa é a Sarah Eu sou o Irizu E eu recebi o seu contato da Bait Ela me disse que você vai vir até a nossa festa Que é um... Little Gathering Tipo, poucas pessoas É, poucas mesmo Só ela, no caso Olá, Irizu É, eu deveria me encontrar com ela lá O que está acontecendo? A gente tem uma regra Que não pode telefones E eu estou aqui para poder Te levar com segurança Até o lugar Claro Eu vou sem celular Com desconhecido Para o lugar que eu conheço É Aí ele falou Claro, querida É muito difícil navegar no escuro Sozinha E faz parte da sua experiência Como eu sei? Sacanagem Eu não tenho muita certeza sobre isso Posso falar com a Faith? Não, você não pode Ah, isso Deve ter sido Quer ver, hora? 8h45 Você realmente é amigo dela Aí ele falou que conhece ela Desde a época da escola E ela nunca tinha mencionado ele antes Aí ele falou que fica por debaixo dos planos geralmente Eu não tenho muita certeza sobre isso Então eu vou embora Embora? Porque eu estou quase chegando Faith vai ficar muito desapontada com você Se você não tiver Se você não tiver ido Ela fez Ele vai ameaçar ela, quer ver? Ela fez reservas para você Vai dizer que ele está com a Faith Pô, você está quase aonde? Aonde você está, claro Como você sabe onde eu estou? A Faith me contou que ia te encontrar lá Eu prefiro que você não tenha até aqui, por favor Eu estou chegando Por favor, pare onde você estiver Não se importa Não se preocupar Você está salva Eu vou te ligar Então atenda Eu já estaria desesperado Então a gente tem que ir no... Que susto! Deu um bugzinho Ai, ele vai atender... Ai... Como é que a gente vai fazer? Eu não sei Legal, está acontecendo uma ligação Em que a gente não sabe o que está rolando Ainda bem, porque podia estar me cagando de medo agora E aí? E aí que a gente... A gente cancela? A gente... Eu não sei Se a gente só desligar vai dar ruim? Ele vai mandar outra mensagem? Uh-oh Uh-oh Mensagem do James Quem é? James mesmo? É o cara da pesquisa Que eles... Ah, tá Porque você não está respondendo Eu preciso falar com você Ai, ele está ligando Ai, meu Deus Mas a gente não sabe o que ele vai falar A gente já não tem som! E agora? Caiu É Tim Agora a gente vai ter que ir para o Uber e ver qual que é a ligação Se eu coisar aquele pausa o jogo, né? Pausa A gente não pensou nisso antes de fazer esse jogo Na verdade, eu pensei E você falou que não tinha som Galera, a gente está vendo o vídeo de alguém jogando Para escutar O que a gente não consegue ouvir no nosso jogo A gente não está colando! Mentira Tá Foi Não, peraí, tem mais uma Como tem mais uma? Foram duas ligações Não, foram duas porque a gente se ligou na cara dele a primeira Não, peraí Aí ele vai mandar mensagem Ele só mandou mensagem porque a gente se ligou na cara dele Tá lá Ih, ele está mandando mensagem Ela falou Eu preciso conversar com você Tá chegando essas mensagens Peraí, que aqui continua também Aqui, ó Ele só continuou vindo mensagem Ele falou É urgente, onde você está? Você está sumida há quase um dia Você foi até aquela festa? Por favor, me diz que você não foi It's real bad news Uh-oh, é realmente uma notícia Tá, continua Sara? Você está aí? Alô? Sara, alô? Espera aí Você ouviu isso? Que isso? Eu estou todo arrepiado Uh, credo Ok, vamos continuar Pera, tem mais uma Ah, tá, beleza Não, manda mensagem para ele Eu não sou Sara Eu não sou Sara Parece que eles deixam avisado com uma corzinha Quando você tem uma resposta que seria melhor Tá, quem é você? Quem eu sou não é importante? Não, alguém que está tentando ajudar a encontrar Sara Óbvio Deixou o cara mais nervoso Exato, não faz sentido Eu acho que eu preciso confiar em você A gente volta para quem você é depois Aqui, check this out Pera aí, mas não dá para a gente falar Eu já vi isso? Uh-oh Ah, ele está piscando offline, 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 offline É, eu não consigo responder mais ele Vem cá Ah, eu não quero Vem cá Vem cá Não quero Bora Devolver ali na tela Não, aqui Não, ali Vamos lá Uh-oh O quê? Ah, não tem som Uh-oh É a Sara? Não, não, não E aquela máscara de pandemia antiga, não é? É O que estava escrito? Você deve alguma coisa Foi? Uh-oh Enfim, vamos ver agora ali Those who are trying to prepare themselves for entry into Falando em nossa sociedade alguma coisa Tá muito ridículo se a gente precisar olhar no outro para poder ver Hey James, o que isso significa? Ou o que eu estou assistindo? Ou isso é disturbing? Qualquer um dos textos é muito bom Eu acho que o que eu estou olhando Como assim? Você não recebeu o e-mail que eu te mandei ontem? By the way, eu estou aqui Onde a peça deveria ser Uh-oh Eu estou vendo eles Ah, não Ah Oh meu Deus Oh meu fucking Deus Você não vai acreditar nisso Deus Tá, o que você está vendo? É porque, tipo, o que mais eu posso... Você queria mandar outra coisa? Ah Eu acho que eles me viram Uh, quem? Nossa, ele morreu Ah, mas acho que ele morreu Não, eles não viram ele Foi muito perto Eu estou escondida atrás Ah, ele ouviu um barulho A gente está acompanhando, tipo, por mensagem Alguém sendo atacado Uh-oh Uh-oh Uh-oh, não é mais ele Bem-vindo Ah, eu não acredito Agora não é mais ele que está falando Se eu tiver pesadelo com isso essa noite Eu vou ficar muito nervosa Amigo não convidado É Bem-vindo, Penetra Bem-vindo, Penetra É, basicamente Eu... Eita Eu me desculpo pela situação Pela de repente Pela urgência repentina Eu vou acabar Bastl deve, tipo, vou colocar pra você Ou eu vou Say hulu hulu to James Que isso? Fala hulu hulu pro James Oh Oh, meu Deus do céu Eu já não gostei É uma foto? É um vídeo, eu acho Não, é uma foto Vem cá Não, eu já vi Eu já vi Real youtuber Experience Eu já vi Olha a cara ali Ah, mano Tadinho O que é aquilo ali? É uma máscara? É uma máscara Ah, mano Ele foi ferido legal What's going on? Hey O que está acontecendo? Compartilha esse vídeo com alguém Qualquer um Ou então se despeça Esse link Despeça a sua brief A apresentação antiquada É Meu Deus, é muita coisa Tem dois minutos A gente tem dois minutos Vamos lá Oh, não Espera aí, veio alguma coisa Cara, é muita coisa acontecendo Ai, meu Jesus Eu não estou gostando desse jogo Ai, outra foto Whoever I do not do this Não faça isso Seja lá quem você for Meu Deus É vídeo agora ou é foto? Ah, ele está sendo cortado a garganta Dois minutos A gente Compartilha? Eu não sei o que fazer A gente vai acabar matando ele Olha, eu peguei o link Não, ele mandou outra foto É, porque a gente tem dois minutos Então ele está tipo Mandando uma graça Mano, o que a gente faz? A gente tem literalmente dois minutos, Tiago Não dá Ele me morre Então tá bom Ai, então tá bom Ficou tranquilo Não Tem e-mail, tem e-mail Não está no meu alcance Ah, mano, sério? Agora que vocês vão mandar isso pra gente ler Vamos pegar um resumão, porque, né? Não, agora a gente tem que se fuder jogando, ué Não é isso? Quer ver o youtuber? Hipócrita Olá, assustada Sarah Não, agora a gente tem que voltar Pra o que está acontecendo, né? Não, esse é o e-mail que a gente recebeu Eu não sei quando Gostei esse material na pesquisa Cheque o calendário Podemos ficar essa noite? De qualquer jeito Me deixe saber o que você pensa Jam James Ah, cheque o calendário Que dia é hoje? Hoje é 30 Primeiro de maio Que susto Puta que pariu A gente está jogando um joguinho de terror E tipo, a gente está se cagando de medo Ele chegou muito silencioso Todo de preto, tá ligado? Eu que assustei eles Ele pegou a Sarah Fomos pegos também A gente tinha dois minutos pra mandar aquela mensagem Ah, é, XC Acho que o cara já morreu até agora Calendário satânico Traduz isso aqui Deixa eu ver De 1º de maio é o quê? É o dia... Ah, ele continua mandando foto Ele morreu, ele morreu A gente já perdeu essa parte aí Volta lá A gente não tinha opção também Ah, ele está mortíssimo Ah, eu não sei o que é isso Eu não quero ver Acho que ele já foi A gente está ficando sem tempo Vai, abre aí Eu nunca achei que pessoas morressem Eles vão para o Departamento Como assim? Meu, tem muita coisa acontecendo Olá, sou eu de novo Me desculpe Por não me apresentar Que rude Mas ele já não tinha se apresentado Não era um Iris Ou como assim? Who the hell are you? Não, pera Que saco de bastard? É porque a gente não tem como saber Se era ele mesmo O que você quer? Sua aparição não foi esperada Ah, sua aparição não foi esperada Mas, tipo, independente disso Meu nome é Irisu Meu nome é Irisu Eu sou um dos, como você diz Representantes da cerimônia de hoje A gente se conheceu Numa noite muito oportuna Então vamos celebrar Ou agradecer Ou apreciar esse momento Esse momento, meu estranho amigo Tá, você tá me pedindo Pra celebrar uma matança Ou se você já matou alguém Ah, foi fácil Por favor, não Entenda mal minhas intenções Quem matou aquele homem? Como eu disse antes Eu não mato E aquele homem Não era nada além de uma pessoa pobre Ele mereceu O que é deceiver? Ele mereceu Ele é um merecedor Isso não significa que ele mereceu morrer Muitos morrem por menos Poxa Não importa o que eu faça Ou quanto eu faça Mas o mais importante É que O que você, minha jovem amiga Precisa saber É que você, como todo o resto do mundo Você tem uma escolha E eu tô aqui pra te oferecer A escolha A Iris mandou alguma coisa O que todas essas opções significam Isso é você? Demonstração Demonstração O quê? O forçamento Ah, ele quer Ele tá tentando entender Por que a gente tá fazendo essas respostas Tá falando com essas pessoas Que isso? Olha as opções Você não tá vendo que eu tô sendo forçado Eu não sei Me deixa sozinho Ou eu me sinto como Deus agora Eu não sei o que eu respondo Não consegue ver que eu tô sendo forçada? É Eu não tô sendo forçada Não, a gente tá jogando A gente tá escolhendo Ah, eu tô sendo forçada Ok, tá bom Aí a gente tá offline Ou seja, a gente precisa continuar conversando com esse cara Você não parece ter oferecido pro James essa escolha? É Acho que essa não é uma boa resposta Acho que essa era a resposta que ele queria Acredite em mim Ele fez essa escolha há muito tempo Então são vários jogos sem entrelação O tempo É essencial É essencial Não motivo Eita E agora? O que ele tá oferecendo Ou quais são minhas opções? Quais são minhas opções? Isso não era sobre a Sarah? Por que de repente virou sobre a gente? Porque a gente foi pego Você quer se juntar a nós? Eu acredito que você tem potencial É algo muito raro pra oferecer isso pra alguém Iniciante O que eu Quem eu tô me juntando Pra tentar entender Mas aí você já falou que tá de jornada Você vai descobrir Soon enough Você vai descobrir logo Agora sim ou não? Yes ou não? I'm... It's crazy Meu, o que eu faço? All I have to do is say O que eu faço? Não Eu não vou matar a galera Só quero fazer meus videozinhos Pirei Ai, pena Pena E se sua vida tivesse no jogo? Se alguma vida tivesse no jogo? Ah, pronto É a Sarah? Não, são duas mulheres Ai, a gente achou a Sarah Eu preciso escolher qual das duas vive? Como assim? Você não acabou de falar que você não é um assassino? É muito boa Muito bom Pode por essa Mas eu não Ah, nós somos Não é a escolha dele Sacrificar Ah, meu Deus É muita coisa Sacrifício não é o ato de pura destruição Ah, fake É meramente uma transformação A vida é perpetual Eu vou deixar isso pra você Deus não faz essas escolhas o tempo todo? Não faz? Por que não? Nossa, por que não aliviar um pouco desse trabalho por ele? Nossa Ou ela, ou o que for que seja A Sarah ou a Faith Os nomes O nome delas não significa nada pra gente Mas é o que faz com que os unem a carne A carne e a lama Digam o nome das duas Será o último suspiro delas Não tem convite mais doce do que o último suspiro de alguém Que isso? O que você disse? I love this Meu Deus Tipo, tem uma opção pra se você for bem maníaco também, né? Eu não posso perguntar ao Imi Porque ele vai ter a resposta Você que caiu aqui Isso é idiota Tudo na vida é uma escolha Ou você junta a gente Ou não Não faz diferença Então se não faz diferença É tudo Sarah ou Faith 10 segundos Eu tenho 10 segundos Ai meu Deus É pra escolha pra morrer ou pra salvar? Ah, agora já foi Agora já foi a Sarah E... não sei Ou ela vai morrer ou ela vai viver Boa pergunta Outline Eu acho que ela morreu Matamos a Sarah É, foi sem querer Eu queria ter matado a outra Eu não queria ter matado ninguém Mas no final eu matei a... Eu tava com uma crush com a Sarah Ah, desculpa, mas... Tu matou a Sarah, mano Matou a Sarah Foi Mas a intenção não era pra ser ela Bom, tá feito Bem-vinda minha criança Eu sabia que você era especial Alguém como você Definitivamente merece saber os segredos da vida Me responda Por que você escolheu a Sarah? Porque eu escolhi qualquer um Porque eu achei que era pra salvar Eu não tive escolha Você sempre tem uma escolha Ele vai falar Você parece que tem poucas ambições Muitos de vocês começam fracos Mas você vai descobrir a sua força logo Através de um guia de alguma coisa E agora ele... Viva como a gente buga, né? Ele tá offline agora E agora? Eu acho que acabou o jogo Mentira, é que acabou nisso É isso? Não tem nada Bom, faz sentido, né? Porque o jogo era enquanto é a Sarah E eu matei a protagonista É, eu acho que... Eu acho que acabou o jogo Ah, mano Eu acho que eu fiz cagada Devia ter matado a outra Pra continuar o jogo, talvez Eu não tô feliz Ele falou Você tem 10 segundos E eu não dei 10 segundos Ah, olha Dá pra continuar o jogo Ok Por que você escolheu a Sarah? Eu não escolhi eles Eu não escolhi Por que não a gente? Eu vou pagar por isso Eu acho que... Toma, faz você Eu não gosto do que vai vir Aí aparece a gente morto A gente chegou até aqui Que pena que você não vai chegar Mais longe que isso Mas saiba que você agora Se tornou parte de algo muito maior E isso tudo vai ser revelado Com o tempo Mas não agora Alguma palavra final? Vocês humanos São tão fonde ou quem? São tão fonde Tipo, só gostam tanto De levar Deixar palavras pra trás Vai você Eu não sei Não, eu tô matando a Sarah Mas foi sem querer O que que é? Always struck Eu não sei Please, não me deixe Mas foi isso que você colocou? Não Não é isso Não é que eu não amo Nossas conversas É só que eu não amo elas Acabou o jogo? Vocês têm fome Acabou o jogo Ah, tá Ele manda a gente pro site Como é que eu botar lá naquele site? Ah Eu acho que Ah, não tem mais o site Não tem mais o site Acabou O que teria acontecido Se eu não tivesse matado a Sarah? Eu não queria ter matado a Sarah Mas eu não queria ter matado a Sarah A intenção Eu tinha entendido Que a gente tinha que escolher Quem a gente ia salvar Não quem a gente ia matar Vocês podem ver lá no começo do vídeo Volta um pouquinho Aí vocês vão ver Que eu tava até interessada na menina Teve uma relação Eu não queria Eu não queria ter matado a Sarah